Oi gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Conforme a clima tempo, a frente fria que estava atuando aqui no norte do Rio Grande do Sul ainda influencia nesta quarta-feira. Portanto, pode ter chuva na maioria das cidades. Um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma no Paraná vai aumentar as chances da formação de novas instabilidades. Portanto, a chuva será um pouco mais volumosa na maioria das cidades. Ainda há alertas para rajadas de vento fortes e também temporais em algumas cidades. Vamos conferir os dados aqui em nossa tela. Em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar ficará em torno de 72% e pode chover cerca de 30 milímetros. Em Áurea, a mínima será de 13 graus e a máxima chega a 22. A umidade do ar ficará em torno de 72% e também pode chover cerca de 30 milímetros. E no município de Floriano Peixoto, a mínima será de 12 graus e a máxima atinge os 21. A umidade do ar ficará em torno de 72% e pode chover cerca de 30 milímetros. Nós lembramos a você que novas atualizações sobre como fica o tempo nos próximos dias você acompanha no decorrer da nossa programação. Até lá!